Apenas Fez Fez É diversão e arte É diversão e arte É diversão e arte Pode crer que se garante A tropa que dorme é nó A turma de campo grande Novinha na saída Elas não param de olhar Quando chega aqui na festa Já tão doida pra dançar Quando chega aqui na festa Já tão doida pra dançar Desce bem, desce bem, desce bem devagarinho Desce bem devagarinho É bola que com vontade Vem novinha, vem dançar Vai de ver sonhar Vai de, vai, vai de ver sonhar É bola, é, é bola que com vontade Vai de, vai, vai de ver sonhar É diversão e arte É diversão e arte É diversão e arte Pode crer que se garante A tropa que dorme é nó Na turma de campo grande Novinha na saída Elas não param de olhar Quando chega aqui na festa Já tão doida pra dançar Quando chega aqui na festa Já tão doida pra dançar Desce bem, desce bem, desce bem devagarinho Desce bem devagarinho É bola que com vontade Vem novinha, vem dançar Vai de ver sonhar Vai de, vai, vai de ver sonhar É bola, é, é bola que com vontade Vai de, vai, vai de ver sonhar Vem novinha, vem dançar 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 Vem novinha, vem dançar